Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Dica Joy. Hoje eu vou contar pra vocês como que a vitamina C me deu acne e como que a gente pode fazer pra substituir. Enfim, vou contar aqui tudinho pra vocês. Mas antes disso, já peço pra você que você ainda não é inscrito, vou pedir no começo pra você não esquecer. Você não é inscrito ainda? Se inscreve mulher, agora que você me encontrou, não me perde de vista mais não. Já aproveita, se inscreve, é de graça, assim você me ajuda e não perde mais nenhum vídeo, porque eu vou trazer sempre conteúdos bacanas aqui pra vocês. Dá seu like aqui também, se você puder, me ajuda muito. Bom gente, pra você que ainda não conhece a vitamina C, ela é um ótimo antioxidante, ela combate os radicais livres, ela clareia a pele, ela é um ótimo componente pra nossa pele, ela ajuda muito. Então assim, por exemplo, você que passa aí a vitamina C, o tanto que ela é excelente, você que passa a vitamina C, você vai no sol, né? A radiação do sol, ela faz com que oxida suas células, né? As células aqui do nosso rosto. Oxidando as células, a gente perde o colágeno, e assim a nossa pele fica flácida, aí começa o surgimento de rugas, o envelhecimento precoce, e a vitamina C, ela impede essa oxidação. Então você não perde colágeno, então ela ajuda na elasticidade, combate os radicais livres, então assim, ela ajuda a não oxidar, você não perdeu o colágeno, e ainda assim, ela combate os radicais livres, tudo aquilo que você já teve, então assim, ela ajuda a tratar, né? Combatendo o que já ocasionou. Só que, tem um porém, ela pode te dar acne, reação. No caso meu, aconteceu isso. Vou contar a historinha, pra você que ainda não acompanha o meu canal, mas esse aqui é o de paraquedas nesse vídeo, assim, é o seguinte, eu tava falando sobre a minha skin care, e eu tava usando esse aqui, o Seru Booster da Kokechi, e ela tem a vitamina C, ela tem a vitamina C, ácido hialurônico, retinol, rosa mosqueta e o ácido glicólico. E aí, eu tava usando ela e o ácido tranexâmico também pela manhã, porque o ácido tranexâmico, ele é um clareador. Então, assim, eu tava usando esses dois, e eu achei que o ácido tranexâmico tava me trazendo acne, me dando essas reações. A gente tem que observar a nossa pele, que às vezes a gente quer passar um produto, mas não é bom pra nossa pele, como no caso a vitamina C. E eu achei que foi o ácido tranexâmico que me deu reação, e eu parei com o ácido tranexâmico e fiquei só com esse Seru. E eu percebi que a minha acne, além de continuar, ainda deu mais uma. Deu uma aqui e uma aqui. Pequena, mas deu. Eu tô com umas acne bem aqui no meu rosto. Mas eu já estou tratando elas em um dia, ela já praticamente secou. Hoje é o segundo dia e eu vou trazer pra vocês. Então, por isso, ó, já aproveita e se inscreve, mulher, pra você saber como que eu fiz, né, o tratamento dela, secando ela em dois dias, assim. Então, sim, já se inscreve. Mas, enfim, aí ela me deu, tava me dando reação, achando que era com o ácido tranexâmico. Suspendi o ácido tranexâmico, continuei com o Serum, né, que tem esses produtos todos que eu falei pra vocês. Continuei com eles, aí deu esse surgimento da espinha. Aí, o que que eu fiz? Troquei. Falei, não vou passar ele mais, vou passar o ácido tranexâmico. E vou abandonar ele ali, pôr ele ali de lado. E eu fiz isso na minha rotina de skincare. Tipo assim, uns quatro dias, cinco dias. Aí, acabou. Não deu mais nenhum surgimento de acne. As que tinha que surgir daqui, secou. Só as que tá aqui, que tá persistente aqui, assim, nessa lateralzinha. Que eu vou, tenho foto, tenho tudo. Né, depois eu vou mostrar aqui pra vocês em depoimento como que eu tô conseguindo acabar com elas. Aí, eu percebi que as acne diminuíram, acabaram. E aí, que eu fui ver, que eu lembrei, né, que a vitamina C, ela pode dar essa reação. E eu falei, caramba, tem vitamina C aqui. Então, sim, vitamina C não é bom pra minha pele. Ah, não. Então, acabou, né? Então, quer dizer que agora eu não posso mais ter um radical livre. Eu não posso ter um antioxidante na minha pele. Como é que eu vou fazer com o velhinho de precoce? Poxa, ajuda tanto, né? Calma que tem solução, viu? O que você pode substituir a vitamina C? Por niacinamida. A niacinamida tem o mesmo propósito da vitamina C. Combate os radicais livres. Uniformiza o tom da pele. Ela é antioxidante também. Só que ela é mais gentil. Ela não dá reação. Se você consegue usar a vitamina C, ok. Mas se der reação, tem a niacinamida. E olha que a niacinamida ainda tem outros componentes que ainda ajudam mais ainda a nossa pele. Como diminuição dos poros. Enfim. Vitamina C te deu problema. Pode usar a niacinamida. E, Joyce, como que eu vou saber se a minha pele vai dar reação? Só experimentando. Não tem como a gente saber. A vitamina C ela é muito boa. Se você puder e tiver condições de comprar. Você não tem que nada, né? Até o que puder melhorar a nossa pele. Que é a dica que eu te dou. A vitamina C ela é muito boa. Então, se você puder comprar e fazer, né? Na sua skincare diurna, passando a vitamina C. Sempre, antes de tudo, a vitamina C. Depois você vem com o hidratante. E, por último, protetor solar. Sim, gente. Sua pele vai ficar muito bonita. Ainda vai combater os radicais livres. Vai ajudar na firmeza e elasticidade. E você não vai perder colágeno. Assim, sabe? Com facilidade. Por conta do sol, né? Então, assim. Ela é muito boa. Bom, gente. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo. Já dá o seu like. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Aproveita e já se inscreve. Que você não vai perder mais de vista. Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo também. Se você quiser, pode me seguir lá também. Você vai ser muito bem-vindo. E muito bem-vindo lá também. Então, é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.